De volta já aqui com o Bem Assim, agora eu quero falar aí com você que está cansado de fazer exercício físico, aqueles convencionais, sabe, que a gente faz sempre ali, o tempo todo, repetições, pois é, gente, o novo método tem conquistado aí o pessoal, é o Corpo São, para falar mais com a gente, né, sobre essa iniciativa, eu recebo aqui o sócio fundador da escola Corpo São, Icaro Rafael, muito bom dia, seja muito bem-vindo, para a gente começar aqui, vamos explicar para o pessoal de casa, o que é que é o método Corpo São, Icaro? Então, o treino Corpo São é uma proposta nova, né, que foi desenvolvida por mim, pelo Túlio e pelo Rafa, nós três somos educadores físicos, profissionais de educação física, e a gente desenvolveu esse novo método, essa nova perspectiva de movimento justamente por isso, porque a gente via que as pessoas estavam cansadas do convencional e não estava adotando o estilo de vida fisicamente ativo, então a gente criou uma perspectiva um pouco mais lúdica, um movimento natural, lá a gente não tem máquina, é uma movimentação natural, movimentos com o próprio corpo, e aí a gente busca trazer o exercício físico de forma prazerosa, de forma lúdica, como eu falei, incluir o movimento na vida das pessoas, educar as pessoas para serem fisicamente ativas, por isso que a gente tem esse nome de escola, é entender que não somente ir uma hora para a academia ou fazer uma hora de treino é suficiente, mas sim educar as pessoas para estar em constante movimento, é isso que o treino Corpo São busca fazer. E como é que funciona esse treino? Durante uma hora, todos os dias, como é que é? Então, a gente recomenda justamente o seguinte, frequências de três vezes na semana, ou duas vezes, mas por quê? Justamente para estimular o estilo de vida fisicamente ativo, para que a pessoa tenha liberdade de estar fazendo outras modalidades, de correr na praia, pular corda, de caminhar, de praticar um esporte, a gente bate na praia assim, de quem tem filho, porque a gente vive dando desculpa para não se exercitar, né? Muita gente, eu sei bem o que é isso. E, assim, e algumas pessoas dizem assim, quando as pessoas têm filho, o tempo fica um pouco mais restrito. Isso. Então, você brincar com o seu filho, fazer uma rotina de brincadeira, tudo isso é movimento, tudo isso vai contando com um movimento. Então, a gente tem muito esse caráter educacional, mas também que não deixa de ser um exercício físico, não deixa de ser um treino, né? As pessoas suam, as pessoas emagrecem, as pessoas ganham qualidade de vida, melhoram performance. Lá, a gente diz que é um treino para seres humanos. A gente vai do idoso até um atleta, por exemplo, a gente tem agora um rapaz lá que está se preparando agora para ir surfar na Indonésia. Nossa. Então, assim, a gente, o treino corrupção, ele serve de base. Sim. A gente diz que é um treino base para tudo e qualquer modalidade. Tá, e como é que surgiu essa ideia, hein, de criar esse treino diferente aí do convencional que a gente vem vendo, né, há muito tempo? Então, a gente viu justamente assim, foi uma fase, a gente percebe que as pessoas, elas não davam a continuidade, né? Tinha essa, como é que a gente, essa não adesão à atividade física. Porque não é tão atrativo, a gente está não condenando as outras modalidades, são modalidades boas, mas que precisam de um estímulo a mais que a pessoa tenha essa atração, essa motivação. E pegando nisso, a gente não, a gente precisa fazer algo que seja mais atrativo, que as pessoas gostem. E, assim, o lúdico, eu acho que acaba sendo um diferencial, né? Eu falo lúdico, mas porque você vai se movimentando de forma ali, descontraída, prazerosa, conhecendo um pouco mais o próprio corpo. Sim. Isso vai lhe motivando ainda mais, você começa a fazer coisas que você não fazia, né? Esse resgate de movimento. Tem muita gente que chega lá e não consegue ficar de cócoras, que não rasteja. Eu já fazia isso quando era mais novo. Mas eu já não consigo mais. Isso, e aí resgatar isso acaba dando mais motivação, a pessoa tem mais prazer em fazer isso. E eu acho que isso que é o legal, eu acompanho o Instagram da escola e do Ícaro, eu vejo quando você posta, assim, a evolução dos seus alunos, e eu vejo o quanto eles ficam felizes de terem superado aqueles obstáculos que, até então, eram intransponíveis, né? Sim, porque a falta de movimento acaba deixando a gente sedentário, deixa a gente um pouco travado, vamos dizer assim. E quando você recupera, que você ganha liberdade de movimento, ganha qualidade de vida, ganha autonomia, que é uma das coisas que a gente busca, é transformar pessoas autônomas. Sim. Atletas generalistas, a gente costuma dizer, a pessoa, ela sente essa satisfação de continuar, né? E eu acho que a perspectiva também que a gente entende os alunos lá na escola, ela acaba também fazendo com que o aluno fique, né? Que é uma perspectiva biopsico-social. As outras modalidades, ela acaba levando em consideração o biológico. A gente entende o psicológico, a gente entende o social, por isso que as alunos são em turmas, para que haja essa socialização, que você conheça novas pessoas, que você se conecte, que você faça um negócio, que você faça um amigo. Então, é tudo envolvido ali dentro do movimento. Benefícios. Vamos reforçar, então, os benefícios para o pessoal de casa aí que se interessou. Então, melhoria da mobilidade, consciência corporal, você ter autonomia, você conseguir fazer as suas coisas. A gente fala de performance, não só performance esportiva, né? Mas performance do dia a dia, você conseguir, com todo o seu trabalho, da casa, e chegar no fim do dia, você está bem pronto para o outro dia, disposto para o outro dia. Então, acho que isso são os benefícios que o treino corpusão passa, né? O exercício físico, todo mundo já sabe dos benefícios que se faz, que ele traz. Então, assim, é realmente sair do sedentarismo, sair do comportamento sedentário, adotar um novo estilo de vida, e a escola corpusão está aí para isso. Então, faça o convite para o pessoal de casa aí, vou deixar a câmera 2 com você, para o pessoal de casa ir lá conhecer, procurar as redes sociais, acompanhar. Isso, a gente está presente aí no Instagram, Escola Corpusão, a escola fica localizada na Ponta Verde, Rua Helio Pradines, 1055, no primeiro andar, e é isso aí, vai ser um prazer receber vocês. Lá no Instagram tem a forma de marcar, a aula experimental, marca, vai lá, conhece, e quarta-feira, provavelmente, no feriado, aconteça um treino. Então, fiquem ligados lá no Instagram, tirar a galera do feriado aí, vamos estar se movimentando. Muito bom mesmo, então, gente, está querendo aí, ó, voltar a se movimentar, ou então já está cansado dos exercícios convencionais que você faz todos os dias, procura um novo método, enfim, o que importa é você movimentar o seu corpo, fazer isso sempre de maneira muito saudável. Muito obrigada aí pela sua presença, muito bom mesmo, viu? Tá, então, e você vai ter que ir lá, viu? Eu já recebi o convite aqui, né, gente, os bastidores, ok. Reforçando a convite. Fechado. Vou aceitar o desafio, vou fazer o óleo experimental. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem coisa boa para rolar aqui no Bem Assim, daqui a pouco estou de volta.